E a família, daqui eu vou se boi pedir na casa, tô aqui no estúdio, Love Music, GDB, família, fazemos um mamba com você, esse ano carga, rap, pedir, foi! A por que não bebo, a por que não fumo, a por que não danço, a por que não tiro, Ei, mana, sei que ele é o ar, mana, fingida! Não sei que, 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 não sei que Sentou, chumbo, levantou, bolamane Chilo, chilo, ué Chilo, chilo, ué Ué, me, 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 ué Ué, me, 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 ué Uá, 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 breque Uá, 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 te quedes, uá, breque Uá